Deixa eu me perguntar uma coisa para vocês. Será que é possível viver de psicologia? Bom, segundo o Instituto Etos e várias outras empresas que analisam o mercado profissional atual, sim, mas percebam, uma boa parte dos nossos colegas estão atualmente desempregados. As pesquisas não estão refletindo também a qualidade das condições de trabalho do psicólogo. Nem se interessam pelas dificuldades que você passa para estruturar o seu trabalho. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, temos atualmente mais de 288 mil psicólogos registrados no Brasil. São 200 milhões de pessoas no nosso país, 288 mil psicólogos, o que dá mais ou menos 700 pessoas para cada psicólogo. Mas onde é que será que estão essas pessoas? Onde você está sendo demandado? Agora pense um pouco, em que condições os psicólogos trabalham atualmente? Por qual motivo a profissão não tem o mesmo reconhecimento social que deveria ter? Que novos espaços foram abertos para a atuação do psicólogo? Como mensurar o seu impacto social? Quantos da sua turma de psicologia estão desempregados atualmente? Será que algumas das dificuldades que você enfrentou para estabelecer-se como psicólogo eram evitáveis? Para responder a essas e outras dezenas de questões, estamos trazendo para Brasília, o primeiro curso Psicologia Sim, Marketing e Empreendedorismo Orientado para Psicólogos e Clínicas. Se você quer se sentir seguro com a gestão estratégica da sua empresa de psicologia, esse definitivamente é o seu lugar. Pare de planejar as suas ações apenas olhando para o nível operacional. Pare de olhar para baixo, veja o seu futuro imediato. É preciso pensar uma atuação psicológica estratégica na nossa sociedade atual. Montamos um curso denso para estudarmos em profundidade e objetividade os principais temas para montar, planejar, avaliar e adaptar práticas empreendedoras de sucesso a partir do campo da psicologia. O curso foi montado para os líderes dos próximos negócios inovadores no mercado brasileiro. O curso presencial conta com um completo final de semana, sábado e domingo, onde a partir de 16 horas intensas de trabalho, nós abordaremos conteúdos vitais para sua atuação profissional sustentável. Fizemos uma seleção dos temas fundamentais que você deve dominar para qualquer negócio em psicologia. Mas atenção! O curso será realizado na modalidade presencial, somente nos dias 18 e 19 de março, na unidade do Sérios Brasília. E esse aí sou eu, o seu professor. Te vejo lá. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri